Vitória, vitória da cruz Sem nenhuma compaixão Uma coroa de espinhos Em sua voz foi voltado Três irmãos foram travados Na cruz, protagonista Jesus ali passou Com você e por mim Tudo suportou Com seu rosto desfigurado Como um cordeiro solteu salado Tudo por amor Desfigurado Como um cordeiro solteu salado Tudo por amor Tudo por amor Quando Jesus respirou O sol escureceu O grande tempo se rasgou A terra perdeu A natureza chorou E Jesus, seu Espírito Ao Pai, entregou Vitória, vitória da cruz Vitória, vitória da cruz Jesus ali passou Com você e por mim Tudo suportou Com seu rosto desfigurado Com seu rosto desfigurado Com seu rosto desfigurado Como um cordeiro solteu salado Tudo por amor Não, tenha muito tempo se rasgurado Com seu rosto desfigurado A terra perdeu Pai, alegre da cruz desfigurado O seu corpo da cruz eteu Queijo Com seu rosto desfigurado Com seu rosto desfigurado Com seu rosto desfigurado A terra perdeu Abra, nitona desfigurado ColabVR Cabanha se rasgurada O Loch Glória, glória, glória. Glória, glória, glória. Glória, glória.